Tá ligado? Agora vamos aqui o combo pra vocês verem como é que ficou. Esse vai ser o combo do nosso amigo Grêmio. Bom, vamos lá. Planejamento de atualização do Bleach. Hoje eu vou retirar o tema de Páscoa, que já era pra ter tirado há um tempo. Então eu vou mostrar todo o passo a passo aqui. Eu já separei algumas coisas que são os IDs que eu vou colocar no Grêmio, né? Que a nova vocação vai ser o Grêmio, tá? Tem outra coisa que eu tava montando ontem, inclusive aqui eu tava endireitando essa sprite dele. Inclusive eu fiz uma aula dessa ontem lá no curso, sobre como arrumar as sprites usando módulos de OTC. Se você não entrou no curso ainda, até dia 31, você pode entrar e receber ainda um vídeo meu quando ficar pronto o seu servidor. Depois do dia 30 desse mês não vai ser possível mais. Outra coisa que vai entrar, galera, é passe de batalha no Bleach, tá? Mas eu ainda tô na fase de configuração, deu alguns erros e tudo mais. Talvez já apareça pra vocês aí com esse novo cliente. O cliente também vai vir com correções, que teve correções, tinha vários erros que apareciam no terminal e foram corrigidos, tá? Então talvez vocês já peguem esse cliente. Vão ter aqui, mas não vão ter como comprar o passe ainda, tá? Porque eu tava testando e teve uns erros e não vai dar pra lançar ainda. Mas o Grêmio a gente já vai lançar e tirar isso daqui que já tá ultrapassado. Então vamos embora aqui. Vamos pra prática pra vocês verem aí. Se vocês curtem esses vídeos aqui, tem vídeo de... tem uma playlist todinha com o nome Dono de Servidor, tá? E vocês podem ver vídeos desse tipo. Olha só que bug tosco, galera. Por que que acontece isso daqui? Porque como eu mexo no DBO e no Bleach, então toda vez que eu vou fazer a transição de um pro outro, acontecem alguns probleminhas. Deixa eu consertar aqui. Prontinho, olha que belezura. Consertado. Inclusive, teve um brother aí que foi lá no meu vídeo do Cavaleiro do Zodíaco e comentou. Já vem outro mês e ainda não lançou a vocação desse mês. Cuida, Moisés, atualização do Bleach. Eu botei, meu Deus, mano. Cara, o vídeo era de Cavaleiro do Zodíaco e o maluco cobrando coisa do Bleach. Meu pai amado. Então respondendo o brother aí. Em off, eu já tava mexendo no Bleach, cara. É porque eu não posto tudo que eu faço, né? Eu vou estar 100% postando tudo que eu faço, pelo amor de Deus também, né? Vamos lá, vamos retirar. Isso aqui é facinho de tirar. Eu simplesmente vou deletar e colocar um piso normal aqui. Geralmente eu coloco também aqui a vocação. Quando eu crio ela, como eu não criei ainda o scroll, então ainda não dá pra colocar. Tá bugado aqui por causa do DBO também. Eu tenho que consertar vindo na pasta do Bleach, né? É toda uma fuleragem. Tenho que copiar aqui as questões do Bleach e substituir pelas do DBO. Pronto, substituí. Agora eu dou um F5 aqui e provavelmente já vai ter resolvido o BO. Aí eu gosto de colocar aqui do lado a vocação do mês. Que vai entrar com atraso, obviamente. Que vai entrar com atraso porque eu não sou um robô. E eu tinha terminado há pouco tempo a atualização do DBO. E eu fui dar um timenzinho pra começar a mexer de novo, né? Porque, pelo amor de Deus, ninguém merece estar mexendo todos os dias na mesma coisa focada em update 24 horas por dia. Ninguém é uma máquina. Aí aqui eu vou colocar o Grammy. No caso, eu acho que eu já criei um scroll em outra oportunidade. Criei, ó. Botei ele aqui. Opa! Botei ele aqui pra galera ver quando foi entrando. E eu costumo botar também uma plaquinha, né? Indicando aqui e tal como é que pega ele e tudo mais. Beleza. Já vou deixar aqui já pronto dentro do Remaris Map. E vamos partir pra dentro do nosso servidor. Aqui eu coloquei em ordem como vai ser as transformações dele. Então, praticamente ele vai ter aqui 5, 7, 8 transformações. Ficou bem legal. Já separei também aqui algumas magias que eu vou usar pra ele. Vou até colocar aqui. Coloquei aqui o nome Grammy. Alguns missiles, algumas coisas. Escrevi também em outro local. Foi aqui. Grammy, tiro de metralhadora, ultimate meteor, mísseis e super força. Que no caso é o que ele mostrou no anime, né? Então eu já separei algumas magias pra ele aqui já. Só vou colorir algumas coisas. Esse daqui vai ser o buff. Esse daqui vai ser o meteoro que ele vai usar. Que é o tipo do anime. Esse daqui eu ainda vou ver. Esse daqui eu vou colorir pra ficar com o amarelo. E esse daqui eu vou ver ainda. E os missiles estão do outro lado ali. Aqui, na parte superior, eu deixei também pra mostrar pra vocês. Essa aqui é a magia que ele usa, né? De metralhadoras no anime, quando ele tá lutando contra o Zaraki. E esse daqui é o meteorozão dele. Que vai ficar muito bom com aquele meteoro que a gente pegou ali. Então eu vou começar a montar aqui. Eu não vou ficar falando na hora que eu estiver montando a vocação. Porque muita gente nem curte essa parte. Mas eu vou deixar tudo em timelapse pra vocês verem. E vou falando posteriormente. Fechou? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Pronto, galera. Fiz aqui a parte do vocação de transforme, reverter e saga. Falta reborn ainda e tudo mais ali. Tá? E óbvio, ainda falta criar também as magias, né? Eu deixei a estrutura do personagem pronta. Deixa eu puxar ele pra cá. Tá ali, ó. Já o que a gente fez ali no começo. Uma margenzinha do Grêmio. Mas como vocês vão ver. Vou até mostrar pra vocês. Vê como é que funciona. Vou pegar o último ID que eu criei. Aqui, ó. Se eu der look, tá. Item of type. Porque eu não defini o item. Não transformei em action ainda. Não fiz nada, na verdade. Tá só o visual do item aqui. Ainda falta configurar tudo do item. Tá? Então, beleza. Vamos vir aqui. Vamos ver se tá funcionando a vocação. Ó, já deu errado. Porque eu coloquei a sprite errada. Então, vamos voltar lá. Vou pegar a primeira sprite aqui. Vamos mudar aqui. Substituir. Vamos lá. Salva. Volta dentro do jogo. Não vou precisar reiniciar nesse caso. Volta pra cá. Vou dar um transformar nela. Pronto. Agora funcionou. Tá usando esse buff aí. Mas não vai ser o buff do Grêmio. Esse tá aqui, né? Esse é o buff do... Do nosso amigo Itigo. Tá. Já funcionou o reverter. Já tá com a transformação que eu gostaria. Vamos dar procedimento aqui pra ver se ficou todas corretas. Todas as transformações do nosso amigo Grêmio. Grêmio vai entrar naquela promoção. Que a galera donata 50 reais e ganha uma vocação especial. Que entra apenas naquele mês. Você pode ver que essa... Que essa sprite ficou zoada. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no módulos do... Que eu mencionei. Que eu fiz uma aula recentemente lá pro curso. Vou vir aqui no módulo. Vou vir aqui. Vou vir aqui. Vou pegar a base das outras que eu tinha feito. Foi essa daqui. Eu acho que eu mexi nela. Foi isso mesmo. E vou alterar também pra colocar essa última transformação. Pra ela também ficar arrumadinha, velho. Porque eu acho bem mais bonito quando fica... Tudo organizadinho. Você tá vendo ali que tá pegando na cabeça dele. É o que a gente faz, ó. Eu vou... Primeiro abrir um novo cliente. Fechar aqui. E vou testar... Novamente. Vamos lá. Pode ver que tá todo zoado o ATC. O coitado do ATC. Tem que refazer todinha essa capa aqui, velho. Mas foi necessário pra poder fazer a instalação do passe de batalha. E deu certo. Beleza? Deu certo. Eu não vou subir mais do que isso, não. Ficou bom assim. Então tá aí até a última transforme dele. Transforme, reverter. Eu também já coloquei sistema de saga nele. E agora a gente vai começar a colocar as magias. E eu também vou fazer isso em timelapse, tá? Vou deixar pra vocês verem o resultado feito. Eu coloquei aqui. Eu acho que fica mais interessante desse jeito. Não sei. Eu já fiz outros detalhando mais. Falando minhas ideias. Como surgem e tudo mais. Mas dessa vez eu vou fazer diferente. Fechou? Então vamos embora pra partir pras magias. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Colocando o especial. Eu não fiz o especial ainda. Falta uma cacetada de coisa ainda. Como vocês viram aí. Demora pra cacete pra fazer uma vocação. Falta criar o especial. Falta colocar o reborn. Falta criar o action pra o item. Falta criar o nome do item. Faltam umas coisas ainda. Tá ligado? Mas já dá pra mostrar pra vocês aqui. O bot agora fica aqui, ó. Vai ser assim agora o novo bot, viu? Se preparem. Então vamos começar aqui pela magia de área pra gente ver aqui, ó. Como é que ficou. Coloquei essa daqui com magia de área. Ficou bonito. Ficou gostosinho. Queen's Force vai ser o buff dele. Olha que belezura. Vamos deixar aqui. Queen's Force. Beleza? Então vem pra cá. Agora vamos montar o combo. Primeiro vai ser Ultimate Meteor. Que é o que ele usa lá no Zaraki. Desce na lapada no Zaraki. Depois esse daqui. Explosion of Strange. Tudo eu coloquei baseado no anime e mangá, viu galera? Não tem nada aqui inventado. Ele não fala nome de magia no anime. Então eu renomeei em inglês e já era. Tá ligado? Agora vamos usar aqui o combo pra vocês verem como é que ficou. Esse vai ser o combo do nosso amigo Gremi. Pra mim ficou muito, muito bom de acordo com o anime aí. Ficou topzão. E ainda tem a magia de área aí. E ainda vou colocar o... O especial dele. No anime ele tem meio que um imune. Né? Ele é totalmente... Quando eu tava anotando pra fazer o personagem. Eu coloquei que ele teria esse especial. Seria imune. Então provavelmente ele vai ter um imune em alguma outra coisa aí. Que eu ainda vou ver. Esse aqui é a magia de área e tudo mais. E ficou dessa maneira aí. Espero que vocês tenham curtido aí. É mais ou menos isso pra criar uma vocação. Em breve aí vai sair o... O Grêmio. Eu não sei que dia eu vou lançar. Ainda vou ter que refazer a interface do OTC. Pra poder lançar ele, né? Que tá toda zoada. Como vocês viram aí. A interface do OTC tá toda zoada. Ainda prefiro... Preciso arrumar umas coisas aqui do passe de batalha. Porque tá utilizando uma moeda que a galera pode acabar bugando. Mas vai vir muita coisa interessante nesse espaço. Vai dar pra criar uma nova mecânica muito interessante. Pique GLA. GLA todo mês atualiza o passe. E a gente com o passe de batalha podendo fazer isso também vai ficar uma maravilha. Então aguardem. O Grêmio vai sair já já. Já já sai, galera. Já já sai. Que dia é hoje? Quinta-feira. Não vou dar prazo não. Eu não sei não. Se você ainda quer entrar pro curso aí. Vai tá na descrição. Lembrando que é até dia 30... 30, 30, né? Que esse mês não tem 31. Você ainda pode pegar o bônus que eu mencionei no começo desse vídeo. Vou deixar aqui no card alguns vídeos pra vocês. Caso vocês tenham interesse em outros vídeos voltados pra donos de servidor. Fechou? Mas é isso. Tamo junto. E é nóis.